Fala galera, estou aqui para mais um vídeo, dessa vez um vídeo adicional de tarde E o Mofangame de Sonic ficou pronto, velho Sim, tá pronto, não pronto, completo A primeira versão tá pronta, porque depois vai vir os outros personagens e tal, vocês já sabem, né? Então, vamos começar aqui O jogo tá pronto, gente, eu acabei o jogo já Já faz muito tempo que eu tô desenvolvendo esse jogo Que só uma semana Nós vamos começar aqui a jogar Cityscape Bem, o jogo tá pronto e eu quero que todo mundo jogue isso aqui Opa Esse é um bug E nesse vídeo ainda eu vou postar o jogo E vamos lá, vamos lá, vamos lá Ela vai ficar perto Não, me atrasei, cheguei na beira da ponte antes de Shadow Pra chegar tem que clicar na bandeira Igual no final de todos os dados Tem que clicar no anel Exceto no Sonic.exe, que é só ficar batendo nele e se proteger do céu radioativo vermelho E gente, uma notícia que eu vou começar a fazer lives Na Omelete Arcade, que é esse app que tá aparecendo aí no canto da tela Então, o meu nome aí é Gabriel 911 Gamer Se você quiser me seguir, me siga Porque eu não consegui fazer pro YouTube Então eu vou fazer no Omelete Arcade Vamos lá Isso aqui é uma mini estrada em cima de uma ponte De um prédio Eu sei que o level do Shadow ficou bem estranho Mas vou lançar sim mesmo Ninguém deu dislike, então? Eu sou o Sonic.exe Eu vou matar Eu coloquei música aqui, tá gente? Próximo Próximo Peraí que o jogo deu uma bugada Gente, caso o jogo Deu aquela bugada ali É só você sair É só você dar pausa Clicar no botão de voltar É só você cair Cair, sair, clicar no botão de voltar E depois entrar no jogo de novo Gente, você não sabe o quanto trabalho Que deu pra Isso aqui não é bem um chefe, né? É um... É meio como um... É tipo um jogo de navinha Tem que ficar pra seguir nele E dar dano nele Pra quem não lembra dessa música Essa é a mesma música do The Inlet Do Sonic 2006 É cutscene final Do Team Sonic Aquela parte que aparece A mão dos dois personagens, gente É eles dando a mão pro outro Pra ajudar o Sonic A levantar, né? E aqui vai ficar O Sonic vai ficar assim Então, gente Esse é o jogo Dá seis minutos De gameplay Bem, ficou meio limitado Né? Também Porque É Pocket Code, né? Bem, gente Agora eu vou publicar o jogo Ok, pessoal Vocês estão prontos? Meu chapéuzinho O jogo já vai vir com 64 Mega Pelo amor de Deus Do céu Vou colocar a descrição aqui Jogue com o Sonic É só essa descrição Não vou colocar crédito por enquanto Jogos Até três categorias Que mais? História também E animação Agora eu vou colocar um vídeo Um Ah, tá, eu vou colocar ele E aí 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 É agora, gente Em três Em dois Em um Lançar o projeto O projeto lançou agora Acabou de lançar agora Eu acabei de lançar agora Então caso você queira jogar Está aí Está 61.25 Mega Imagina quando eu for adicionar M Vai quebrar o celular de todo mundo De tanto mega Mentira, o próximo não é da M Não, é do Sonic Clássico Mesmo assim, vai quebrar o celular De todo mundo de tanto mega Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O jogo estará aí O link do jogo estará aí na descrição Então é isso, falou Então é isso, eu acho que vocês tenham gostado E aí E aí Obrigado.